Fala galerinha suprema, tudo de boa? Bem, hoje eu estou aqui pra fazer uma pequena análise da prévia do próximo episódio Que pra quem não sabe, o próximo episódio já vai ser o especial de 1 hora da luta entre o Goku e o Jiren Aonde serão o episódio 109 e o episódio 110 Ah, já vou lembrando pra vocês que no dia 1º de outubro não vai ter episódio Por causa do especial de 1 hora do anime One Piece Ou seja, semana que vem não teremos Dragon Ball Super Ou seja, só daqui 2 semanas pra luta entre o Goku e o Jiren Bem, antes de começar já vou falando que não postei muitos vídeos essa semana Pois estou um pouco gripado Porém eu não poderia deixar de fazer esse videozinho pra vocês sobre essa prévia incrível Então sem mais enrolação, vamos lá Bem, antes de analisarmos a prévia Vamos relembrar o que vai acontecer nesse especial de 1 hora segundo as sinopses Bem, a primeira sinopsis diz o seguinte O título é O mais forte inimigo se aproxima, pressionando o Goku Dispare agora a Jinkidama final Enquanto o Gohan está passando um sufoco A batalha entre Son Goku e Ribriani continua Ribriani quer ganhar o torneio do poder Para que ela possa se tornar uma deusa amada pela humanidade em todo o universo E por isso, ela ataca o Goku com todo o seu poder Enquanto isso, Jiren que estava poupando seu poder até agora Finalmente aparece na frente de Goku e libera sua energia Com sua quantidade massiva e inimaginável de Ki Jiren assuta o Goku e todos os outros que estavam no torneio Já a segunda sinopse diz o seguinte Quem irá sobreviver? A existência dos universos estão em risco A maior batalha de Goku contra o guerreiro mais poderoso Um especial de 1 hora Onde você poderá assistir dois episódios seguidos de uma só vez Jiren, o guerreiro mais poderoso está no caminho de Goku Até mesmo o Kaioken 20 vezes aumentado de Goku Não é nada comparado ao Jiren E por último, a mais recente sinopse diz o seguinte Dragon Ball Super, especial de 1 hora Dois episódios um atrás do outro Um super episódio Os olhos de Son Goku estão prateados O que será que aconteceu? Testemunha um choque nunca antes visto na história de Dragon Ball Super O torneio do poder está pegando fogo Nesse mega episódio especial de 1 hora Goku e o restante do universo 7 Travam uma batalha intensa contra o universo 11 Prestem muita atenção Pois algo importante vai acontecer com Goku Son Goku e Jiren finalmente começam a se confrontar Além disso, Goku usa uma nova habilidade E em nenhum momento deixem de prestar atenção nos olhos de Son Goku Bem, essas foram as sinopse que foram reveladas no especial de 1 hora Que no caso é o próximo episódio Bem, agora vamos analisar a prévia desse episódio Bem, a prévia já começa com o Jiren segurando a perna do Goku em Super Saiyajin Azul E tratando ele como um brinquedo O girando, girando e o jogando pra longe E quando o Goku finalmente atinge o chão Jiren rapidamente aparece do lado dele E joga o Goku pra cima de novo Em seguida, Goku prepara um Kamehameha Pra atacar o Jiren Porém, Jiren desvia facilmente E vai pra cima do Goku Agora temos a Ribriane meio que se transformando Onde nessa nova transformação Ribriane ganha asas de borboleta Ao se transformar Ela remessa um poderoso ataque em nosso Goku Onde o Saiyajin se desvia facilmente E a Ribriane não desiste Começa a disparar diversos ataques pra cima do Goku Porém, Goku continua desviando de todos tranquilamente E agora temos uma pequena fração De um momento que promete ser um dos mais épicos desse torneio E estou me referindo ao Goku Usando uma Jinkidama para atacar o Jiren E se não bastasse uma Jinkidama já ser poderosa Mesmo na sua forma normal Imagina uma Jinkidama com um poder de Super Saiyajin Azul Combinado com o Kaioken 20 vezes aumentado Sem dúvidas o poder dessa Jinkidama é incrível Mas pelo que as sinopsis nos falaram O Jiren vai conseguir sobreviver tranquilamente a esse ataque E se o Jiren conseguir rebater esse ataque Ele vai ser o primeiro a conseguir Já que Vegeta, o Freeze e o Maginbu Sofreram com essa habilidade E pelo que parece Jiren está tranquilo Mesmo vendo o poder daquela Jinkidama Ah, na próxima cena parece que o Vermult Vai explicar alguma coisa sobre o ET Milu De onde veio, o que come, quem é ele E qual a sua reputação no universo 11 Bem, pelo que parece O especial que vai acontecer daqui duas semanas Vai ser o episódio mais incrível de Dragon Ball Super Pelo menos eu espero que seja Bem, então essa foi a análise da prévia do especial de uma hora Que vai acontecer no dia 8 de outubro Ou daqui duas semanas Onde vai ser dois episódios seguidos Episódio 109 e o episódio 110 Ah, eu vou fazer um comentário bônus aqui Que no episódio 111 O Rito vai enfrentar o Jiren Então, o que aconteceu com Goku no episódio 110? Caso você tiver uma teoria Ou percebeu algo que eu não falei aqui Comenta aí embaixo que eu ficaria animado em ler todos os comentários Ah, e não esquece de deixar aquele super like Que só vocês sabem fazer E se caso não quiser perder todas as novidades de Dragon Ball Já sabe, né? Se inscreve no canal Se caso ainda não for inscrito E ajuda a gente a chegar aos 50 mil inscritos Eu conto com vocês, hein? Então, até a próxima Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho